Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Pra mim, como sempre, é um prazer te receber. Galera, é o seguinte, mano. Por que a gente não tá tendo live hoje à noite? Porque tá tendo churrasco aqui em casa. Ai, que triste. Ai, que dor. Pois é, nesse momento aqui, tá tendo churrascado aqui em casa. Recebi alguns amigos, família também. Mas, obviamente, que eu não esqueceria da minha família da internet, né? Então, por isso, eu gravei esse conteúdo, né? De Diablo, algumas horinhas aí de Diablo. Pra que vocês não fiquem sem conteúdo. Você, papai, mamãe, que assiste aí com seus filhos as lives. Você que assiste com a namorada, com o namorado, com o marido, enfim. Tem conteúdo pra você poder curtir essa noite, tá? Um salve. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado, né? Por estarem aqui comigo mais uma vez. E vamos lá, mano. Nosso Bárbaro, ele tá no nível 46, mano. 46. Tá brabo, tá brabo. Vamos colocar aqui. Beleza. Tá entrando. Vamos lá. Como é que vocês estão hoje? O que vocês aprontaram no final de semana? Eu não vou estar aqui no chat, tá? Peço por gentileza que caso as pessoas cheguem, vão me mandando um salve e tal, vocês avisem, né? Que é conteúdo gravado, tá bom? É estreia, mas é conteúdo gravado. Então, vamos lá. Vamos ver aqui onde a gente parou. Tem muita coisa pra fazer. Tipo, muita, tá ligado? E... Eu vou arriscar fazer uma missãozinha principal. Depois a gente vê o que faz. Posso fazer isso aqui? Vamos lá. Estou sem fúria. Ainda não estou com isso. Estou sem fúria. Ainda não estou pronto. Coisa bom. Não, é difícil. Não, é difícil. Não, é difícil. Não, é difícil. Esse negócio é muito bom, né, Bele? Opa! Espada lendária. Não tenho fúria suficiente. Preciso de tempo. Preciso de mais fúria. Não tenho fúria suficiente. Boa! Tá dando lagada de novo, né? Beleza. Quem tá chegando na live, sejam bem-vindos. Obrigado pela força, na estreia, né, na verdade. Tamo junto demais, meu. Deixa eu ver, a gente ganhou uma espada lendária. Mais 82, mano. Você vai pra onde? Deixa eu ver. Hum... Tá, talvez seja interessante. Vamos deixar por enquanto. Estou sem fúria. Pô, acho que era um inocente, né? Eu acho que era um inocente. Eu acho que era um inocente. Não chata. Estou sem fúria. É bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bizarro. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, onde que tá, mano? 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 Cara, que tá, mano? Cara, que tá, mano? O que você quer? Voltar para a cidade para poder descarregar as coisas que a gente tem. Opa, tem coisa aqui para nós, opa, 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 que tem coisa boa aqui para nós. Lá para baixo. Você não pode estar falando sério Tomires, a loucura de Malgam está perdida em ruínas. Ah, pera, 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 pera. Me dá. Deixa eu ver, você vai... Tá bom. Depois de trocar na... Tá. Deixa eu descartar o que vai ser lixo. Tem bastante coisinha legal aqui, mas... A maioria que eu tenho é mais interessante que isso. Deixa eu já guardar aqui. Não, não, não. Guardar você. Guardar você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Os danos são. Aqui do lado, né? Hum, não... Cara, eu nem vou gastar com barganha agora Porque eu acho que eu começo a ter coisas boas Depois do nível 50, mano A gente tá no 46 Vamos continuar fazendo esse esquema Ah, deixa eu ver aqui, mano Tem uma galera aqui, olha aí Tem uma galera pra aceitar aqui, ó Coisa boa Obrigado, tá? Vocês que entraram no The Kalilets Sejam bem-vindos, pessoal Sejam bem-vindos Deixa eu aceitar todo mundo Acho que foi todo mundo, certo? Vou chamar aqui os maninhas Caso queiram jogar Deixa eu ver Beleza Beleza É nóis E Sharak já entrou Aê, mano Aê Mano, a galera do clã A gente boa demais Aliás, né? Quem não tiver no clã E quiser entrar Só alegria, viu? Podem entrar Podem entrar pra gente jogar Que, mano Esse jogo vai ficar meio que um jogo eterno do canal Tá ligado? É mais bom do que bom É mais bom do que bom Procure por Timui Com seus aliados Um instante não quis entrar Eu posso fazer isso aqui Aê Dois tipos de pessoas procuram a velha Timui As que querem fugir do perigo E as que correm na direção dele De que tipo serão vocês? Não conheço Acreditamos que Elias fez um pacto com o pântano Para se tornar imortal Thaisa disse que você poderia ajudar Thaisa? Só ela teria a frieza De enviar uma criança Para morrer aqui Não pretendemos morrer Um de vocês morrerá E? É sempre assim que termina Voltem por onde vieram Não terei o sangue De uma criança em minhas mãos Eu vi minha mãe ser possuída por Lyd Levada à loucura e à morte Não sou mais criança Que seja Se esse Elias fez um pacto Foi com a árvore dos lamentos Há muitos caminhos até lá Mas o mais próximo É por Ingolvani Um incenso sagrado É guardado lá no templo Se recuperá-lo Seu caminho até a árvore Começa Galera Galera Aqui para cima É É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba! Caramba, acabou minha vida, velho. Caramba! Não! Sai, sai, sai! Isso é justa. Caramba! 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 O que é isso? Ações Boa Olha o Xarak mano 45 já Boa 20 20 20 21 21 Ainda não está. Boa. Ainda não está. Caramba. Ainda não está. Tchau. Boa. A chama. A porta tem a imagem de uma serpente. Ela está sem os olhos. Talvez devolvê-lo seja a chave para abrir o caminho. Espera aí. Tome. Essa musiquinha, mano, que sinistra, né? Tome. 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 Cara, que bagulho chato esse que atordou, ó O que é isso? Tomo! Boa. 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 Eu não tenho opções. Não. Eu não tenho opções. Morrido. Eu não tenho opções. Estou sem opções. Rapaz, que treta, mano. Mas deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Eu não tenho opções. Até que enfim, outros inimigos que não são aquelas... Nossa, que bagulho chato. Nossa, eu entrei no bagulho de novo. Nossa, que burro, velho. Baixei um pouquinho o som do game, galera. Está muito alto, tá ligado? Está alto demais. Muito obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você consegue ver isso? O que é 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 isso? Olha isso? O que é 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 isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?